Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Cacá, mano, de volta com mais vídeo. Galera, eu tô aqui um pouco mais tarde agora postando o vídeo do presente, beleza? Eu tô no Xbox, beleza? Por isso que eu tô narrando por cima aqui. E eu tô abrindo qualquer um presente aqui, porque não tem nenhum interessante, mas quem quiser pegar o mesmo presente que eu, só olhar aí que eu vou tá pegando. Beleza? Só vamos ouvir o som aí. Beleza? Então galera, quem for novo no canal e puder se inscrever, tamo junto. Quem puder deixar o like aí também, vai ajudar demais, mano. Tá? Vejam aí pra gente que eu vou tá abrindo. Isso aí galera, fiquem com o vídeo aí. Cara, voltando aqui no final pra avisar que tá, se Deus quiser, em 1º de janeiro eu já vou tá conseguindo minha tag, se der tudo certo aí. Vai dar tudo certo aí, se Deus quiser, beleza? Deus vai tá abençoando aí, vai dar tudo certo pegar a tag. E eu vou tá divulgando pra vocês aí. E vai dar tudo certo aí, em nome de Jesus, beleza? Valeu, falou e fui!